Tenho perfume mais caro Golpe baixo, hein? Vai tirar de mim esse cheiro de motel barato Ela não merecia esse meu golpe baixo Agora eu tô num beco sem saída Tendo que escolher Entre um romance de rolê e amor de uma vida Eu tô pagando preço Por não ter controlado meus desejos Pode me chamar de covarde Me apontar o dedo Trocar o certo pelo duvidoso Só ia aumentar meu erro Pode me chamar de covarde Me apontar o dedo Trocar o certo pelo duvidoso Só ia aumentar meu erro Quem é que nunca caiu num golpe baixo? Eu duvido! Douglas Zim e todas as plataformas digitais Pra vocês É sim, vai, Brunão! Agora eu tô num beco sem saída, hein? É! Agora eu tô num beco sem saída Tendo que escolher Entre um romance de rolê O amor de uma vida O amor de uma vida Eu tô pagando preço Por não ter controlado meus desejos Pode me chamar de covarde, me apontar o dedo Trocar o certo pelo duvidoso, só ia aumentar meu erro Pode me chamar de covarde, me apontar o dedo Trocar o certo pelo duvidoso, só ia aumentar meu erro Aumenta vai, logo assim mal viu pra vocês Golpe baixo, escuta aí